Olá, seja bem-vinda a BS Bills Unidade Marialva. É um prazer recebê-lo e nos empenharemos para que você tenha o melhor atendimento. Antes, vamos falar um pouco sobre nós. Somos uma empresa jovem, nascida em 2005 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Temos como missão participar do desenvolvimento sustentável do planeta, através da agroenergia, produzindo o biodiesel, um combustível que utiliza matérias-primas renováveis e, por isso, não polui o meio ambiente. Aqui na unidade de Marialva, utilizamos para produzir o biodiesel, óleos vegetais, em sua maior parte, oriundos da soja e da gordura animal. Buscamos, em cada trabalho, desenvolver sempre mais, para figurar entre os três maiores produtores de biodiesel do Brasil. E estamos no caminho certo! Prova disso é o nosso crescimento constante. A BS Bios também está atuando desde o planejamento, originação das culturas e comercialização até a industrialização do produto final, por meio de unidade de recebimento de grãos. A companhia faz a compra e venda de soja, canola, trigo, cevada e milho, e ainda presta serviços de assistência técnica, de agricultura de precisão, produção de sementes e comercialização de insumos. Aqui na BS Bios, nos preocupamos com a sua segurança e bem-estar. Por isso, algumas instruções são necessárias para garantir a segurança dentro das dependências da empresa. Portanto, fiquem atentos! Ao chegar à empresa, estacione seu veículo sempre de ré, para facilitar a saída em caso de emergências. Use roupas adequadas. É proibida a circulação na área industrial usando bermuda, camiseta tipo regata, saia, vestido, chinelo, sandália, calçado de salto fino ou alto. É proibido também a circulação na área industrial usando adornos, como brincos, anéis, pulseiras, colares, relógios e bonés. Para garantir maior segurança, você deve usar equipamentos de proteção individual que dependerão da área a ser visitada, como capacete, óculos, protetor auricular, calçado de proteção e jaleco de visitante. Mantenha a atenção nas placas de sinalização. Puse sempre seu crachá em uma posição visível, preferencialmente na altura do peito. É proibido tirar foto ou filmar qualquer área da empresa. Em casos específicos, a própria empresa irá tirar a foto e enviar ao visitante posteriormente. Ao acessar a área industrial, é necessário desligar o aparelho de celular e equipamentos eletrônicos. É expressamente proibido fumar ou fazer uso de bebidas alcoólicas nas dependências da empresa. Transite sempre pela calçada, atravesse somente pela faixa de pedestres e mantenha a atenção redobrada. Ao subir ou descer escadas, utilize o corrimão de segurança. Suba ou desça um degrau por vez. Não toque por qualquer motivo em cabos ou equipamentos elétricos e nem tubulações ou equipamentos de produção. Caso alguma área esteja isolada, desvie o trajeto. Colabore com a limpeza e organização do ambiente. Utilize as lixeiras de coleta seletiva de forma adequada para descarte de resíduos. Respeite o limite de velocidade de 10 km por hora. Use o cinto de segurança. Sinalize todas as conversões. Mantenha os faróis acesos mesmo durante o dia. Não dirija falando ao celular. Ao estacionar, não obstrua equipamentos de emergência. Em caso de incidente, a BS Bios possui brigada de emergência com brigadistas treinados. Portanto, mantenha a calma e obedeça as instruções do guia, que está devidamente preparado para auxiliá-lo. Caso seja necessário, procure um telefone mais próximo e ligue para o ramal de emergência 1099. Em caso de dúvidas sobre qualquer norma, sinta-se à vontade para perguntar a um de nossos atendentes. A BS Bios se preocupa com sua integridade e bem-estar. Respeite as normas de segurança e seja bem-vindo!